Compra direta do carro Vendez de volta aqui na 15 de novembro porque eu tô na Prince Car Veículos. Quer trocar de carro pro final de ano, começar 2018 com o novo carro na sua garagem? Então vem pra Prince Car Veículos que tem as melhores ofertas no pátio. Bom dia, Luciano! Bom dia, pessoal. Bom dia, Fábio. Pode vir pra Prince Car que nós estamos garantindo a melhor oferta da cidade. Vale a pena você vir pra cá. Olha só a primeira oferta. Eu tenho pra você, aqui na Prince Car Veículos, este Volkswagen Up é o modelo TSI 1.0. O ano dele é 2016 com apenas 22 mil quilômetros rodados. O único dono tá impecável de 45 mil e 800 por apenas 41 mil e 800. Eu disse, 41 mil e 800 é quatro. Quatro mil reais de desconto. Olha agora este Citroën C4 Palace. Esse é câmbio automático. O ano dele é 2008, ele é completo com ar, direção, vidros e travas elétricas de 28 mil e 800 por apenas 25 mil e 800. É três. Três mil reais de desconto. Agora pra fechar as ofertas da Prince Car Veículos, nós preparamos pra você este Chevrolet Onix LT. É o motor 1.4, o único dono. O ano é 2017 com apenas 17 mil quilômetros rodados. É cheirinho de novo. Este vem com tecnologia OnStar de 48 mil e 800 por apenas 44 mil e 800. É quatro. Quatro mil reais de desconto. É pra tirar do pátio, Luciano. É isso mesmo. É pra tirar do pátio, é pra levar. Lembrando você que a Prince Car Veículos tem desvetos veículos no estoque que financia 100%. Pode vir que dá negócio. Quer trocar de carro? Quer fazer o melhor negócio? Então, vem pra cá! E aí E aí E aí Obrigado.